Olá, 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 muito boa tarde. Olha, a gente tá aqui de novo hoje trazendo oportunidade pra você que quer se tornar um grande empreendedor, pra você que quer mudar a tua história financeira. Gente, eu sempre começo as nossas lives falando um pouquinho sobre a história da RIMAC. É importante a gente reforçar que essa empresa já tá há mais de 35 anos, na verdade 38 anos já no mercado, trazendo aí grandes oportunidades pras pessoas que realmente precisam mudar a história financeira. Eu entendo perfeitamente a situação hoje, todo mundo normalmente diz, ah, mas na atual situação, ter o meu próprio negócio, olha, preste atenção, a RIMAC traz uma oportunidade, uma possibilidade, primeiro, com uma máquina que tem a garantir o nome RIMAC. Segundo, você tem toda a assessoria que você precisa, todo o suporte, você vai ser instruído, quanto você pode vender o teu produto, por quanto você vai comprar, quanto você vai gerar de lucro, independe da região, a gente faz média de preço, enfim. Os nossos consultores, que são realmente consultores, estão prontos pra poder te ajudar acima de tudo, pra poder te orientar aí, como é que você vai começar aí o seu novo negócio, como é que você vai dar o primeiro passo. Não adianta ficar se lamentando, o que a gente realmente precisa é mudar a nossa história, é tomar atitude, e a RIMAC tá aqui, ó, sempre de braços abertos, prontinha, pra poder aí te ajudar, te orientar, pra poder te trazer uma alternativa pra você mudar realmente a tua história financeira. São mais de 350 mil famílias que já conquistaram aí, não só suas casas, carros, faculdade de filho, que a gente entende essa dificuldade, que conseguiram, né, ou ter o próprio negócio aí como renda principal, ou ainda agregar, de repente trabalha, quer agregar em um ganho, também é possível com as nossas máquinas. Não tem limite de idade, desde o jovem, que de repente tem dificuldade aí pra se colocar no mercado de trabalho, tá aí uma grande oportunidade, uma máquina da RIMAC vai colocar esse jovem já no caminho pra se tornar um grande empreendedor. Ele vai produzir, ele vai aprender e ele vai cair no mercado de trabalho aí, de uma forma muito bacana. Pros aposentados, enfim, gente, ó, sem distinção nenhuma. Aqui, pra você que tá realmente querendo mudar a tua história financeira, é o lugar certo, é RIMAC, mais de 35 anos no mercado, trazendo essa oportunidade. Bom, vou falar um pouquinho de máquina hoje, eu tenho três grandes máquinas aqui pra realmente trazer aí muitas possibilidades pra vocês, tá? Vou começar falando um pouquinho da nossa Stamp 360, que aliás, a live da semana passada foi um sucesso, gente. Nós estampamos, trabalhamos com ela, mostramos como funciona, falamos um pouquinho de lucratividade, que tipo de matéria-prima que você pode utilizar, tá aqui na nossa página, depois se você quiser dar uma relembrada aí, fique à vontade, entra lá e dá uma olhada, tá? Essa máquina 360, você ganha aí, tem uma lucratividade muito bacana, até porque a gente tá falando de um produto que tá em alta hoje. São esses copos aqui, ó, Long Drinks, tá vendo? Aliás, eu não perguntei, gente, tá tudo ok com o áudio, será? Tudo certinho aí, meninos? Vocês vão me passando aí a informação, tá bom? Deixa eu entrar aqui pra ir acompanhando junto. Se tiver algum problema, alguma pergunta, enfim, estou à disposição, a gente vai acompanhando junto aí, tá? Bom, voltando aqui na nossa 360, Stamp 360, o que me agrada muito nessa máquina. Primeiro, o tamanho dela, gente, ela cabe em qualquer canto e é fácil de você manusear, é fácil pra você poder trabalhar aí. Ela estampa uma grande quantidade, que é o que você precisa. Nenhuma festa, nenhum evento, ou até mesmo hotel, enfim, casamento, você consegue aí ter uma quantidade de no mínimo mil Long Drinks, mil copos como esses daqui, ó, pra entrega do seu pedido. Ou seja, ah, e a qualidade da estampa. Eu sempre peço pra que as pessoas prestem atenção no resultado final, porque não adianta falar de máquina se ela não te traz um resultado final bacana. Então, repare na qualidade das estampas dessa máquina 360, que faz um grande sucesso aqui na Rimac. Ela tá com uma campanha super especial, tem facilidade no pagamento, você pode pagar em 10 vezes no cartão, sem juros, sem entrada no cartão de crédito, enfim. Valor à vista também tem um descontão e aí você ganha não só pela qualidade, mas pelo diferencial de estar trazendo um produto que tá em alta hoje e que vem aí, né, agregar sem dúvida alguma com a qualidade da Rimac, tá? Máquina de estampar 360, essa é a nossa estampa 360, sucesso absoluto. A gente volta a falar um pouquinho mais dela daqui a pouco, mas eu também quero falar dessas duas máquinas que são incríveis, as máquinas da Rimac. Aliás, eu sou fã incondicional de todas as máquinas da Rimac e não é porque eu faço parte da família Rimac, não. É porque quando você começa a entender estrutura, o funcionamento, a lucratividade, a facilidade pra se trabalhar, como eu disse pra você, não tem restrição, qualquer pessoa consegue trabalhar com as máquinas da Rimac, não tem como não se apaixonar, gente. Porque traz efetivamente aí um resultado, traz efetivamente uma lucratividade pra que você possa agregar, pra que você possa mudar a sua história financeira. Então, é realmente muito bacana a gente ter essa possibilidade, essa oportunidade. E pensando aí, pra você, aliás, dia 1º agora é feriado, dia do trabalho, né, dia do trabalhador. Quem sabe aí, de repente, não é um dia especial pra você já iniciar o teu negócio próprio. Até porque tem uma condição muito especial pra essas duas máquinas. Atenção, o preço, gente, sabe quando você precisa economizar? Por dia, pra ter uma máquina de jateamento, que eu vou te mostrar todos os detalhes, e uma máquina de caneca? R$3,50. Essa é a economia que você precisa fazer por dia, um total aí de R$99,00 por mês, pra que você possa levar a sua máquina e já começar a produzir. A tua primeira produção já paga a tua primeira parcela tranquilamente, tá? Mercado pra esse tipo de produto, imenso, imenso. E hoje a gente tem a facilidade, inclusive, das redes sociais, que você não paga nada pra poder tá fazendo a divulgação do teu produto. Ou seja, você tem aí todos os recursos, todas as ferramentas, uma máquina de qualidade por R$99,00 por mês, pra já começar a produzir aí, tá? Vou falar primeiro da nossa máquina de jateamento, que, aliás, foi essa que participou do sorteio. Duas lives anteriores aí, a gente fez um sorteio dessa máquina, foi muito bacana. Foi a Patrícia, a grande vencedora. Sempre que a gente lança um sorteio aqui, bem bacana vocês acompanharem, porque como é que faz pra participar, de repente, pra concorrer a uma máquina da Rimac? Vai compartilhando as nossas lives. Aquele que compartilhou mais, que tiver mais curtida, já entra aí pra participar do sorteio, tá? Essa máquina de jateamento, ela produz exatamente esse trabalho aqui. Vem cá, chega pertinho pra gente poder mostrar. Rafa, se você não sabe o que é jateamento, é exatamente esse aqui, ó. Esse trabalho impecável. E aí, nós temos outras opções. Dá pra ver direitinho aí, Rafa? Eu não tô conseguindo acompanhar, ó. Nós temos outras opções, como, por exemplo, olha que trabalho impecável. Olha que trabalho bonito, gente. Perfeito. Extremamente simples pra você poder trabalhar. Também dá pra jatear squeeze. Também dá pra jatear não só taças, você viu ali. Enfim, é um trabalho muito bacana pra ser feito, com uma lucratividade grande. E o legal, gente, é diferencial no mercado. Um trabalho como esse, é um trabalho riquíssimo hoje no mercado. E essa máquina aqui, você vai pagar só R$ 99,00 por mês. Esse é o valor que você vai pagar, ó. Doze parcelinhas de R$ 99,00. Como eu disse pra você, uma economia aí, de R$ 3,50 por dia, você já leva a sua máquina, tá? Como é que funciona aí, Verena, o sistema operacional? Como é que eu vou fazer pra trabalhar, pra já garantir aí a minha renda, a minha lucratividade? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Nós pegamos uma taça, ela leva em torno de 30, 40 segundos pra fazer o jateamento. Pra gente ganhar tempo, já deixei meio que pronto. Vou montar o processo pra você entender como é que funciona, tá? Você vai pegar o adesivo, enfim, que você pode elaborar. Tá aqui, a gente até deixou um separadinho, ó. Ó esse aqui que bacana, tá vendo? De um casal. Pegou o adesivo, vai colar na taça, ou no squeeze, ou enfim, aonde você quiser. Sabe aquelas, aquelas, como é que é o nome, gente? Espátula de bolo? É isso, ó. Dá pra fazer também espátula de bolo personalizado pra noivo, enfim. E aí você vai colocar o adesivo, vai pressionar aqui, ó. Tá vendo essa entradinha aqui? Já vai tá o produto certo, que é o óxido, pra que você possa fazer, ó. Pressionou. E aí nós temos, você tanto pode usar como pedal, ou até mesmo na mão, pra ligar ela. Deixa eu puxar aqui, peraí, Rafa. Só vou puxar aqui pra gente poder mostrar, pra as pessoas entenderem direitinho como é que funciona. Tá, ó. Tá aqui. Apertou aqui, ó. Colocou, ajustou, apertou. De 30 a 40 segundos é o tempo que você precisa pra que saia um trabalho como esse daqui que a gente tá mostrando pra vocês. Esse aqui a gente já fez um pouquinho antes de fazer a nossa live. Eu fiz questão de deixar exatamente assim, pra que você pudesse entender como é que funciona. Eu vou tirar aqui, ó. Pra você poder dar uma olhada. Deixa eu ver se eu consigo tirar todo o adesivo. E aí você faz, fazendo esse tipo de trabalho, que é extremamente simples, é o que eu falo, né? Não requer nem prática e nem habilidade, ó. Vem cá. Deixa eu tirar aqui. Ah, e o legal. Ela vai com todo o material necessário pra que você possa aí, de repente, agregar. Desde o... Cadê aquela maletinha, gente? Pega a maletinha pra eu poder mostrar. Inclusive lá tem uma agulhinha pra eu tirar esse restinho de adesivo aqui, que não dá pra tirar sem agulhinha, mas depois eu pego, tá vendo? E aí, vamos daqui, Rafinha. Deixa eu colocar aqui pra gente poder mostrar direitinho. Peraí. Vou colocar aqui dentro só pra gente conseguir enxergar melhor, porque senão fica transparente e não dá pra ver. Olha só que bacana o trabalho que essa máquina faz, gente. Sensacional, né? Junto com a... Aqui, Rafinha, conseguiu? Ó, tá dando pra ver? Junto com a nossa máquina de jateamento, você já leva essa maletinha aqui, que acompanha tudo que você precisa, os acessórios, tá vendo? Pra que você possa fazer o teu trabalho. Desde a tesoura, a fita adesiva que é pra você prender na lateral, vai o óculos, a máscara, enfim. Tudo que você precisa já pra poder tá desenvolvendo aí o seu trabalho com grande perfeição, com esta máquina. Parcelinhas de 99 reais. Esse é o valor que você vai pagar, sua parcela de 99 reais, gente. Pra você poder aí mudar a tua história financeira, uma economia de 3 reais e 50 centavos por dia, que não paga nenhum café. Hoje acho que um café é mais caro do que isso, né? Mais caro do que 3 reais e 50 centavos. E você vai garantir uma renda, no mínimo, no mínimo, em cada produto, de 200 a 500% de lucro. Produtos personalizados, pra eventos, casamento, enfim. Um mercado gigantesco aí pra que você realmente possa mudar a tua história financeira, tá? Máquina de jateamento, sucesso absoluto, uma máquina que também cabe em qualquer canto aí. Você não precisa se preocupar em ter um local apropriado pra isso. Não, na sua casa você consegue fazer esse trabalho na sala, no quarto, na cozinha, enfim. E já começa aí a disponibilizar pro mercado, garantindo aí uma renda super bacana pra você, tá? Bom, mostramos um pouquinho da nossa máquina de jateamento, que é sucesso absoluto. Quero falar dessa outra querida máquina também, a nossa máquina de canecas. Essa máquina faz um sucesso gigantesco aqui. Primeiro pela relação custo-benefício. O valor dela do investimento é bem baixinho e você tem uma lucratividade muito bacana, gente. O lucro dela chega também em torno de 500% e dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer, você vai agregar valores aí, sem dúvida alguma, você consegue até mais do que isso, tá? Mercado pra que você possa vender o teu produto. A gente fala desde casamento. Agora, dia das mães, você pode incrementar, vender pra floricultura que coloca em cestas aí, de café da manhã, enfim, um mercado gigantesco também. Não só, como eu disse pra vocês, casamentos, festas, também dá pra oferecer pra empresas. É um produto personalizado que vai realmente agregar e que vai fazer a diferença. Você já imaginou a tua mãe ganhando, de repente, uma caneca? A gente se coloca no lugar, se coloca do lado de cá de cliente. Eu adoraria receber uma foto, né, minha, da minha família, personalizada, enfim. E aí por diante, assim é na empresa, que também oferece pros seus funcionários. Ou seja, você tem aí a possibilidade de agregar valores, de realmente ter um mercado bem bacana pra venda. Ah, Verena, como é que eu vou fazer a divulgação? Nunca tive negócio próprio. As redes sociais, hoje estão aí pra isso. Você consegue fazer a divulgação e vai aumentando a tua audiência aí nas redes sociais pra que você realmente fique conhecido no mercado, se estabeleça no mercado e realmente mude a tua história financeira, tá? Nós separamos, essa daqui a gente vai estampar na hora. Deixa eu pôr um pouquinho pra cá, Rafa, atrapalha. Se eu colocar aqui, ó, pra gente poder mostrar que nós vamos estampar essa caneca aqui. Tá vendo? Ela tá em branco. Aí nós pegamos, tá aqui a nossa imagem já. Deixa eu só prender aqui. A gente costuma prender, gente, com uma fitinha, fita crepe. Essas fitas crepes que você encontra bem baratinho no mercado, tá vendo? Pra que não mova, não saia do lugar, pra que a estampa realmente fique perfeita, tá? Coloquei a nossa caneca aqui, vou fechar e aí ela já me dá, opa, ela já me dá o tempo certo que eu preciso, tá? Tá aqui, ó, deixa eu tirar daqui pra gente mostrar o painel também, Rafa, vai lá. Mostra o painel aí. Olha só, tá vendo? Dá pra ver ou quer que eu tire aqui? Dá pra ver. Dá? Só não tô conseguindo travar aqui. Puxa aqui pra mim, Rafa, por favor. Muito bem, preciso de um menino, segurando o celular e falando. Aqui ela já tem a temperatura, já está na temperatura ideal e o tempo. Inclusive, quando finalizar, que ela já estiver pronta, ela avisa pra gente exatamente com a pito, ela vai avisar que a nossa caneca já está pronta. E aí é só você tirar e já começar aí a comercializar, já começar a fazer foto, enfim. Coloca nas redes sociais, começa a fazer a sua divulgação aí pra que você já possa mudar a tua história, tá? Deixa eu ver quantas pessoas... Nossa, a gente já tá com 64 pessoas acompanhando a nossa live. Obrigada a todos vocês aí pelo carinho de sempre, tá? Marilda, tá me dando bom dia. Bom dia, Marilda. Aliás, um ótimo dia pra você, tá? Meninas, vamos compartilhar. Boa, Marilda, compartilha aí. A Ângela faz um mês, tô aguardando um contato. Fique tranquila, a gente vai retornar pra você. A Ângela pode ficar sossegada, tá? A gente retorna pra você pra esclarecer todas as suas dúvidas aí. Até eu, depois, se não for incomoda, eu mesmo retorno pra você pra esclarecer as suas dúvidas, tá? Essa máquina sai quanto? Essa daqui, quem tá perguntando é o Diemes. Diemes, é assim mesmo que se fala? Será? Diemes? Diemes, bonito, diferente. Diemes, essa daqui, parcelinhas de R$ 99,00. Doze parcelas de R$ 99,00. Uma economia diária de R$ 3,50. É o que você precisa pra já ter essa super máquina aí, tá? Ah, a Jane até respondeu, ó. A Jane Mari respondeu aqui. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Wesley, quanto custa essa máquina? Acabei de falar, Wesley. Doze parcelinhas de R$ 99,00. Você já consegue aí ter uma super máquina pra poder desenvolver o teu trabalho, pra poder realmente aí incrementar, ou incrementar a tua renda, ou ter o teu próprio negócio, independente da sua idade, tá? Tem mais algumas perguntinhas aqui, eu não tô conseguindo acompanhar. Meninos, por favor, as perguntas vocês vão respondendo, depois pode ir me passando também. Eugênia, bom dia, Eugênia. Um ótimo dia pra você, tá? Obrigada aí pela companhia, viu? Bastante gente aqui acompanhando a nossa live de hoje, até porque eu gosto de dizer o seguinte. Todo sucesso da Rimac, durante todos esses anos, deve-se, na verdade, não é nem pelos clientes que não compraram, e sim pelos clientes que já compraram, pelas pessoas que já fazem parte dessa família. Eles acabam fazendo. A nossa maior divulgação, na verdade, são os nossos próprios clientes, que acabam levando isso, essa grande oportunidade pra outras pessoas. Pessoas de sucesso que dividem esse sucesso, trazendo pra família a Rimac. Aí é que tá a diferença quando a gente fala de uma empresa que tá há tanto tempo no mercado. São peças 100% nacional, ou seja, tudo que é feito, elaborado, desenvolvido, são pessoas especializadas que estão aqui pra isso, pra realmente poder te oferecer o melhor, sem dúvida alguma. A gente falou um pouquinho da nossa máquina da estampa 360, falamos um pouquinho da nossa máquina de jateamento, parcelinhas pequenininhas de jateamento também, olha, parcela de R$ 99,00. E agora a gente tá aqui na nossa máquina de caneca, mostrando um pouquinho mais pra vocês, em relação à facilidade que você tem aí, de poder estar trabalhando, tá? Canecas em acrílicos, também estampa na nossa máquina de caneca? Sim, também estampa, viu, Suzana? Deixa o seu contato, e a gente entra, a gente retorna pra você, Suzana, pra gente poder tirar todas as suas dúvidas, tá? Apitou aqui, vocês estão ouvindo? Ó, tá pronta a nossa caneca. Vou abrir aqui. Prontinha. Cuidado no momento que você for tirar tudo, que você realmente conquista aí com prática, tá? Prática e habilidade. Ela tá quente, claro, passou pelo processo. A gente vai tirar aqui, olha só, vem cá. Chega aqui pertinho, Rafa. Olha que perfeição, gente. Vocês viram que a gente colocou agora pra estampar a nossa caneca? Deixa eu só tirar aqui essa fitinha. Onde eu posso pôr, Rafa, pra gente poder mostrar? Aqui? Olha que legal, gente. Olha a qualidade da estampa, olha a perfeição. Extremamente simples, extremamente fácil pra você poder trabalhar aí, tá? Você tem matéria-prima pra começar o trabalho? Wesley, o Wesley tá me perguntando. Wesley, deixa eu te explicar. Nós temos, inclusive, fechando o negócio com a Rimac, você recebe uma listagem de fornecedores. Os nossos consultores já vão te passar toda a orientação, desde custo de matéria-prima, onde você encontra. Mesmo que você não seja de São Paulo, hoje aqui em São Paulo dá pra eles entregar, eles levam pra qualquer cidade, pra qualquer lugar do Brasil. Então, fique tranquilo que todo esse tipo de informação, o nosso consultor vai te passar, tá? Renato deixou o telefone. Obrigada, Renato, pela companhia. A gente entra em contato pra você aí. Ele tá dizendo que quer mais informações. Depois separa aí, tá, gente? O contato do Renato pra gente poder retornar. Enfim, essa nossa máquina... A Rosa tá perguntando qual o valor. Rosa, essa máquina de estampar, a nossa de caneca, mais essa daqui, ó, mesmo valor, tá? Parcelinhas de R$99,00. É só isso que você vai pagar. R$99,00, uma economia aí, ó, de R$3,50. R$99,00 a de jateamento e R$99,00 a de caneca por mês, pra que você possa levar aí essa super máquina, tá? Respondido aí, Eugênio, o valor? Essa estampa da caneca é mágica? O Renato... Ah, essa estampa caneca mágica. Ah, essa estampa caneca mágica, muito obrigada. Olha aí, eu já lendo errado. A pessoa não tá enxergando direito, deixa o celular aqui embaixo, eu preciso pegar aqui, ó. A idade vai chegando, a gente vai tendo dificuldade. Estampa caneca mágica, né, Rafa? Estampa também, viu, Renato? Wesley... Fique tranquilo, Wesley, a gente retorna pra você, tá? Vou ficar atenta aqui, vou dar até um curtir aqui no seu comentário, pra gente poder te responder, tá bom? Eugênia, sim, muito obrigada. Essa máquina é aquela que dá pra fazer caneca? Como é que é? É a caneca mágica. Não, não é a caneca mágica, é outra pergunta. É a máquina que tomou a quente e ela parece a estampa. Ah, tá, essa é a caneca mágica? Olha, todos os dias, então dá pra fazer, viu, Marilda? Essa máquina também dá pra fazer essa caneca mágica. É que você não fala direito, você já vai direto pra resposta, eu não consigo entender. Querem fazer mais uma estampa aqui? Se sim, coloquem sim aqui nos nossos comentários, por favor, e a gente faz uma estampa aqui, tá? Parcelinhas pequenininhas, R$ 99,00, pra você levar essa super máquina de canecas, que dá pra você aí ter um lucro bem bacana em relação... Lucratividade, gente. Vamos falar de lucratividade, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de novos negócios. De repente você tá aí, né, preocupado, enfim, ou desempregado, ou quer agregar. Você, mulher, tá aí uma grande oportunidade pra você que de repente não tem como sair de casa. Filhos pequenos, eu entendo perfeitamente, gente. Já passei por isso e eu sei a dificuldade de uma recolocação aí profissional pra gente, mulher, quando tem filhos pequenos. Tá aqui a grande oportunidade. Você consegue trabalhar dentro da sua casa, consegue levar os filhos pro colégio, consegue acompanhar aí o crescimento dos seus filhos de uma maneira muito tranquila, tá? Quem mais... Deixa eu ver, tá todo mundo querendo ver mais estampa. Então deixa eu já preparar aqui, vamos pegar essa outra estampa. Nossa caneca aqui, tá vendo? Lisinha, sem estampa nenhuma. Vamos colocar esta super estampa. Vou prender aqui com a nossa fitinha, que já tá preparada. Deixa eu só colocar certinho pra gente não ter problema. Não ficar torto. Como eu tava dizendo pra vocês, é uma oportunidade bem bacana pra vocês que querem realmente empreender. E o melhor, né? A Rimac, ela tem uma estrutura que consegue aí... Acho que ficou torto. Mari, deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá. Deixa eu só soltar aqui, gente. Colocar certinho. Se não, a nossa estampa vai ficar torta. Pera aí. Trazer um pouquinho. Não, é que eu trouxe... Coloquei muito ali na beiradinha. Acho que agora vai dar. É a oportunidade que você tem realmente de mudar aí a tua história financeira com baixo investimento. Vou te dizer, viu? Parcelinha de R$99,00 por mês. Esse é o valor que você vai pagar. No primeiro mês aí, você já consegue, com o seu próprio trabalho, você já consegue aí um retorno pra pagar a tua parcela. Se não mais, viu? Posso garantir isso. Se você realmente fizer um trabalho... Trabalhar... Ó, prende aqui, tá? Vou colocar a nossa caneca aqui. Vou precisar da ajuda do Rafa. Vem cá, Rafa, pra você me ajudar. Ah, deixa eu mostrar esse squeeze aqui, ó. Esse aqui é um outro trabalho que nós fizemos aqui na nossa máquina de caneca. Olha que lindo. Não ficou perfeito? Bem bacana, né? Essa é a oportunidade que você tem também. Ou seja, desde caneca, squeeze... Prende aí pra mim, Rafa. Cadê aquele joguinho que a gente sempre mostra? Não tá aqui hoje? Um joguinho de banheiro pra colocar escova de dente, sabonete líquidos. Também dá pra fazer. Ah, tá aí, ó. Presta aqui pra mim, porque eu acho que vale bem a pena a gente mostrar esse trabalho, que é bem legal. Aqui, ó. Ai, ainda que legal. Obrigada. Olha que trabalho impecável, gente. Olha que lindo isso. E que excelente sugestão pra vocês poderem estar oferecendo aí em eventos, casamentos, enfim, né? Show de bola. Bem legal, né? Ó. Trabalho bem diferenciado. Vou até deixar... Deixa eu colocar aqui... É que eu vou... Eu vou colocando... Eu vou pegando espaço, espaço, espaço. Tá, trazer essa daqui pra cá, ó. Pronto. Aí a gente já tem mais dois tipos de trabalhos diferenciados aí que dá pra você também oferecer no mercado, tá? Qual o valor do frete pra Mogi Mirim? Renato, eu não sei o valor do frete, mas os nossos consultores, eles fazem aqui a cotação direto com a transportadora e já te repasso o valor. Acredito eu que pra Mogi Mirim é próximo, é aqui em São Paulo, não é? Não deve ser nada de absurdo, não, de caro, tá? É uma máquina leve, enfim. Eu não tenho ideia de valores, mas eu peço depois pro nosso consultor ver pra você, tá? Kit para estampar. Você pode, desde, escolher as suas estampas personalizadas, com fotos, enfim, o teu cliente manda, você pode fazer isso, como também tem no mercado já a estampa pronta. Você tem essa opção também de já comprar a estampa pronta, tá? Como faz pra ter estampas variadas? Sandro, é exatamente o que eu acabei de falar. Aí depende muito do tipo de trabalho que você vai fazer. Você pode, por exemplo, essa daqui, ó, Feliz Dia das Mães, tá vendo? Essa daqui, você pode optar pela estampa pronta, é uma foto de uma mãe e de uma criança, ou se você quiser, você mesmo pode produzir as suas estampas, né? Você vai imprimir aí na impressora, e aí você coloca a foto personalizada. Agora, tem no mercado já várias opções de estampas prontas também, tá? Tem mais perguntinhas aqui. Ela estampa também? O Renato tá perguntando alguma coisa aqui que eu não entendi o que é. Tem pacote com a impressora? Não, não, não. Gafiava? Não sei o que é isso, Renato. Enfim. Garrafa. Deve ser garrafa, né? Ele quis dizer garrafa? Será? Renato, escreve de novo aí, por favor, que eu não consegui entender o que você quis dizer, tá? Tem pacote de impressora para estampa também. Renato, não, mas nós temos os melhores fornecedores em relação a preço. Então, quando você falar com o nosso... É, garrafa. Ele consertou aqui. Quando você falar com o nosso consultor, ele vai te indicar, inclusive, fornecedores para impressora com preço bem bacana, com custo bem baixo, tá? Imagina, tá super desculpado. Tá pedindo desculpa porque escreveu errado. Relaxa. Não tem problema nenhum. Ó, a gente já colocou a nossa segunda caneca aqui. Tempo, painel digital. Daqui a pouquinho ele avisa para a gente o tempo que é necessário para que a nossa caneca já esteja aí estampada, tá? Léo, super beijo. Daniel, estampa kit, ok. Tanta perguntinha aqui. Qual o telefone, Sandra? O nosso telefone é 3030-1300. 3030-1300. Você liga, deixa o seu contato, a gente retorna. Ó, tá vendo o barulhinho? Prontinha a nossa caneca. Aí a gente tira ela daqui. Cuidado, porque tá quente. Sempre digo isso pra vocês. Não coloca a mão aqui. Pega sempre aqui pelo gancho. E aí a gente já vai tirar aqui, ó. Chega aqui pertinho, Rafa, ó. Vou mostrar aqui. Vou começar junto com vocês. Olha que linda que ficou essa estampa. Tudo bem que eu ainda coloquei bem no limite aqui, tá vendo? Coloquei bem aqui em cima. Deveria ter descido um pouquinho mais. Mas enfim, deu certo. Ficou perfeita. Ficou bem bacana. Deixa eu pôr aqui mais uma, Rafa. Ó, eu que fiz. Cadê eu, gente? Ana Maria tá perguntando... Ela perguntou já duas vezes. Vou responder. Ana Maria, se a gente faz no boleto bancário. Não, a gente não trabalha com boleto bancário, mas existe uma possibilidade pra pagamento à vista. Os nossos consultores retornam pra você, tá bom? A Norma, muito bom. Eu é que agradeço. Muito bom até você. E a sua companhia, a companhia de vocês, viu? Quem mais? Renato, aqui já falei. Qual valor posso vender uma caneca pra ter lucro? É assim, ó, gente. Preço de compra dessas canecas. Nós, inclusive, mandamos um kit, não mandamos? Não, já foi emocionado. Tá. Na jateamento, vai um kit completinho pra você e na de caneca, a gente indica os melhores fornecedores em relação a custo pra você. Então, sempre que a gente indicar um fornecedor, ele vai ter um preço mais baixo do mercado, até porque a Rimac já trabalha há muitos anos com isso, entende esse mercado e consegue pegar os melhores fornecedores pra vocês. Médio de quanto cada caneca dessa, meninos? 25 a 30. Em torno de 25 a 30 centavos, você tá falando? Não. Ah, o preço é 8 reais. Não, essa caneca aqui, essa, você viajou, não sei de onde você tirou esse preço. Preço de custo pra você vai estar em torno de 5, dependendo do fornecedor, até 8 reais. É uma média de preço que a gente tem, os consultores têm, os fornecedores com os preços exatos, que não é o meu caso aqui, tá? Preço de venda. Eu é que vou te perguntar quanto você pagaria numa caneca dessa? Quanto é que você compraria uma caneca de repente que tá a sua foto e a foto do seu filho, da sua família? Preço do mercado hoje, nós fizemos isso outro dia, gente, nos principais, nos principais sites, né? Em torno de 25 a 35 reais o preço de venda de uma caneca dessa. Um kit como esse aqui, olha, nós também pesquisamos na internet, nos principais sites aí, esse kitzinho aqui, 98 reais. Eu não me lembro se era 98 o kit ou era cada peça, alguma coisa assim. Posso até fazer o levantamento porque a gente printa normalmente, eu não fiz isso hoje, mas a gente printa normalmente a tela pra poder trazer pra vocês pra realmente comprovar o preço de venda e o preço de custo que você tem. Então, em torno de 5 a 8 reais é o valor que você vai pagar nessa caneca, dependendo do fornecedor e da quantidade que você também vai comprar. Preço de venda em torno de 25 a 30 reais, a média, na verdade, é 30, 28, 30 reais que a gente costuma ver por aí, tá? Valor da máquina, Marcio, seja bem-vindo, Marcio, essa máquina tá saindo por 12 parcelinhas de 99 reais, esse é o valor que você vai pagar uma economia diária aí de 3 reais e 50 centavos, tá? Pamela também tá perguntando, acabei de responder, Pamela, deixa o Renato tá perguntando, tem máquina de estampar caneta, camiseta, chinelo e outros? Tem sim, Renato, deixa o teu contato e a gente retorna, tá? Nós temos umas opções aqui de estampar, enfim, aliás, a máquina de estampar chinelo, camiseta, ela estampa mais de 50 tipos de produtos aí, trazendo essa possibilidade pra você, mas não vou falar muito dela hoje pra gente não confundir, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje, volto a dizer, uma economia aí de 3 reais e 50 centavos é o que você precisa pra ter uma máquina como essa de estampar caneca, nós fizemos duas estampas aqui, vocês acompanharam aí o processo, não só a caneca, mas desde a squeeze, aquele outro produto que a gente sugere também que é bem bacana, essa é uma das opções que você tem numa campanha show da Rimac, uma campanha fantástica, uma oportunidade única de ter tanta qualidade, de ter a garantia aí de mudar a tua história financeira com um investimento tão baixo como esse, 12 parcelinhas de 99 reais, 3,50 por dia pra você levar esta máquina de caneca ou ainda pelo mesmo valor, você também tem a opção da nossa máquina de jateamento que é uma máquina fantástica que faz aí um trabalho todo especial, hoje no mercado você consegue aí atingir um público bem bacana com uma lucratividade também muito fantástica, tá? Paulo está dizendo que gostou, muito obrigada Paulo, Pâmela também estampa caneca de acrílico, sim, Pâmela já respondi estampa sim, tá? Paulo está dizendo vou entrar em contato, nosso telefone volta a dizer pra vocês é o 11 1333300, você pode ligar, deixar o teu contato a gente retorna pra você ou ainda deixa o seu WhatsApp nós retornamos pra você tem o nosso WhatsApp também, qual é o número do nosso WhatsApp? Alguém pode me passar? 11 9 6161300 então 11 9 6161300 esse é o nosso WhatsApp aí se você se sentir mais confortável, tá bom? pode deixar o teu e-mail a gente retorna pra vocês a gente responde aí pra vocês, tá? obrigada pela companhia uma ótima quinta-feira aí, um finalzinho de quinta-feira uma ótima tarde pra vocês um excelente final de semana ah, deixa eu fazer um convite sábado a RIMAC vai estar aqui firme e forte de repente pra você que está em São Paulo ou está no interior de São Paulo quer vir pra cá pra conhecer essas e outras máquinas são mais de 20 máquinas à disposição desde o segmento de estamparia a gente tem a nossa máquina de salgado a nossa máquina de sorvete de chapa que é um grande sucesso vem pra cá no sábado vem tomar um café eu vou estar aqui também vem tomar um cafezinho com a gente ou de repente tomar um sorvete se você quiser fazer ou de repente experimentar a máquina de estampar você mesmo fazer aí a estampa de chinelo enfim vem pra RIMAC conhecer aqui que eu tenho certeza que você vai gostar e vai estar dando aí o primeiro passo pra fazer o... mudar realmente, né? fazer a diferença mudar a tua história financeira tá? nós estamos aqui na região da Lapa se vocês quiserem vir é só ligar e agendar marca um horário aí que a gente vai ter um imenso prazer em poder te receber tá bom? sábado então a partir das 9 horas até acredito eu que umas 4 ou 5 horas da tarde ou se eu não me engano acho que até as 6 né? mas você pode confirmar por telefone a gente vai estar aqui à sua disposição tá bom? muito obrigada até a próxima quinta-feira a gente se vê trazendo mais dicas aí pra você que realmente quer mudar a tua história financeira quer se tornar um grande empreendedor tá? obrigada gente beijo até a próxima tchau